Ah Sério mesmo? É óbvio O que seria do jogo que vocês soçam a sofrência aí, tá? Ok G, nada G, nada Minição Não quero virar comida de peixe É Eu não entendo como é que a gente foi levado Inferno É rápido, hein A travessa também, muito da hora Pronto Posso? Obrigado, Júlio Vem aqui Passou Olhou Sacou Munição de escopeta, muito bom E aí, Lanham Droga Sendo bem sincero Sendo bem sincero com vocês Eu não sei se eu funcion... Se eu tivesse uma situação normal, eu nunca puxaria essa alavanca Mas como não é uma situação normal, eu acho que eu puxaria Não sei Mas eu não puxaria essa alavanca Uma situação normal Vem aqui Vem aqui Nada, quer dizer, não sei se tem nada, eu acabei pegando rápido demais e nem vi o que tinha Ativa aqui Ativa aqui Corre Ativa aqui Corre, vem Corre pra cá E se afasta Não era pra ter dado essa volta que eu dei, não Eu que apertei o que errado Eu sou o Márcio Cara, o Mourou é muito bipolar Olha só Mamãe Mas dá pra ver que ele realmente gosta da Miranda Tipo Ele realmente tem afeto por ela Esse pedaço não tá de pena dele Não, não recarrega não Pra cá O Márcio O Márcio O Márcio Caramba, nossa Cara, analisando o Bale Eu sinto até pena de Dimitrescu Porque Parei pra pensar Ela amava as filhas dela, no caso, e é meio triste, porque se você vê, ela realmente sente a perda das filhas, não é tipo assim, ah, não, elas são só me serviçais, não, parece mesmo que a Dimitris tinha muito sentimento pelas filhas, sabe? Peguei um dos grandes. Comissão de escopeta, valeu. Não pode subir. Manivela. Ah, um detalhe legal da manivela, é que tem um Kraken nela, se vocês repararem, o signo do Kraken. Esse é um detalhe bom, cara, esse jogo, eu vejo que ele realmente, foi muito bem trabalhado, tipo assim, eu sou realmente se dedicou pra ele, sabe? Não sou igual o Resident Evil 3 Remake, que apesar de eu gostar do jogo, reconheço que foi meio ruchado, foi ruchado aquele jogo. Famoso, sei que é ruim, mas eu gosto. Ah, tá bom, se eu não fui devorado. Pronto, agora temos energia pros moinhos. Não, eu ainda tenho que ver se tem upgrade. Porque carrega ainda não, Ethan. Eu acho que não vai ter não, mas... Vamos ver aqui, ó. Azul. Laranja. Azul. Branco. Drenada. Aí sim. Tá, bora aqui. Caraca, Lufo. Naturalmente. Hum, não. Hum. Realmente, não tem, eu vou comprar munição então, né? Receita. Não, não vou pegar da granada de luz, não. Vou pegar todas as escopetas. Pega logo todas de rifle também. Peixe, ave, eu tenho uma coisa, aves. Prossiga. Você tem olho para a qualidade. Obrigado. Salvar aqui. Tá, já que a gente não vai ter mais munição. Agora sim. Vamos. Opa, lado errado. Não era aqui não. Estou do lado errado. Perdão. Realmente, a água é preciosa. Só eu ter que acordar com você, Moreau. A água realmente é preciosa. Vou fazer essa bomba. Muito recomendável que vocês façam essa bomba de verdade. Colocar aqui o atalho no 1. Opa. Cara da mod de novo. Primeiro de outubro. Dia ensolarado. Mãe Miranda me trouxe 5 gentes do vilarejo. Bem como eu tinha pedido. Eu xixi dormir com um líquido e então coloquei o Cadou na barriga deles. Quero ver Cadou crescendo nessas barrigas. 2 de outubro. Dia nublado. 4 das gentes do vilarejo morreram de manhã. Um já virou quase licano. Mandei esse para o meu laboratório na montanha. Fracassei de novo. A mãe quer receptáculos fortes. Mas nenhum serve. Vou precisar de mais gente do vilarejo. O Moreau era o cientista da Miranda, pelo visto. Opa. Isso aqui eu gosto. Essa peça que você querer era essa mesmo. Olha que linda. Tá. Então vamos. Ok. Chishihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih o que é isso daqui recarrega tudo aqui vem em que é verdade tem lança granadas né esqueci esqueci que eu tenho lança granadas excepcional não não é rápido hein amigo bem então o que o notário esqueci bem então é o espertão opa o meu Deus que nojo fica aqui embaixo desse negócio das cabanas que vai te ajudar eu espero ele terminar tranquilo suave acabou acabou sim o que aconteceu muito quebrou ai inferno me deixa passar obrigado tava quebrou um negócio errado eu sou um gênio senhor senhor winters por favor por que tu não me deixa movimentar meu amigo eu não vou te falar eu não vou te falar o que é isso daqui eu não vou te falar eu não vou te falar eu não sei Vai, troca rápido, troca rápido, cadê ele? Eita! Se mexe! Se mexe, Ito, se mexe! Se mexe! Se mexe! Se mexe! Se mexe! Cadê um? Não posso deixar me acertar! Eita, peraí, então, vai pegar o açúcar, né? Isso aí! Cara, vê que era isso aí que eu venho ver! Tem munição para mais alguma coisa? Tenho! Não, 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 não Sai! Chufeio! Sai! Não dane-se! Manei! O sangue volta! Manei! Me deu a pena, tipo esse final dele gritando mãe. Na morte como foi em vida. Nojento. Putz, ele pegou pesado. Sinceramente, nossa. Não dá. Eu senti o desespero dele. Realmente, o Moron é um dos bichos que me dá pena de matar. A saída é logo adiante. Erva! Obrigado, Jô! Erva! Caraca, agora o Jô quer me dar erva. Todo custo. Ah! Cheesecake, torta! Queijo! Bonito! Mãe Miranda me deu um jarro da Rose. Ninguém gosta de mim. Então achei que eu ia me excluir de novo. Caraca, coitado. Eles excluíam o Moron também. Mas Heiseberg disse que é por isso que ganhamos uma Rose cada. Não tem a cerimônia sem todos nós lá. Mas a mãe Miranda não pareceu ligar. A mãe disse que a Rose é um receptáculo. Com um, a mãe pode recuperar sua filha de verdade. Mesmo ela tendo morrido há muito tempo. Mas se eu me conseguir, o que vai ser de mim? Eu não sou o filho de verdade. Ela vai me abandonar? Não. Isso eu não quero. Não, não. Repetida isso. Aí, viu? Dá pra ver que o Moron tinha uma dependência, assim, da mãe Miranda. E dá pena. Desculpa, mas dá pena. Você tá melhor do que eu imaginava. Quem é? Ah, qual é? A gente se conheceu agora, não que faça diferença. Você é o último otário que falta, não é isso? Você tem garra? Eu admito, Ethan. Valeu. Mas qual é o plano depois que conseguir os quatro frascos? Eu não sei. Onde você quer chegar? Eu posso te dar uma mãozinha. Vou tentar ganhar a minha simpatia? Até parece. Só não mato você porque não vale a pena. É verdade. Ele tem um ponto. Tem uma fortaleza não muito longe do vilarejo. Vai lá, buscar meu frasco. Faça isso e pronto. Primeiro, volte pro cemitério. Ok. Babaca egocêntrico. Mas é carismático, Ethan. Isso tu não pode negar. Cadô. Então esse é o Paraseta Cadô. Isso tá... vivo? É. Pra mim esse mestre tá vivo. Então é isso que eles usam pra criar os licanos. Não tem munição. Tô todo ferrado. Que que... Mano, que que diabos eu enfiei uma nivela aqui? Vamos. Vamos. Obrigado. E agora aqui vai tá tudo seco. Ó. Já que drenamos a água, vai tá tudo seco agora. Lis. Granado de luz. Granado de luz. Granado de luz vai ser mais... útil. Deixo. Na parte da fábrica. Estatueta de anjo de prata. Ai, aqui tem peixe. Pera aí. Cadê, cadê, cadê? Tô cego. Já achei! Ixi, aqui tem mais. Peguei. Peixe. Acabou? Acabou. Muito bem. Voltei aqui. E aqui vamos colocar a manivela. Já peguei aqui o rifle. Vocês devem estar se perguntando pra voar. Mas é isso que vocês devem estar se perguntando pra voar. fazer a bola pra fazer o puzzle. É isso que vamos pegar agora. Então relaxem. Corvo. Sempre esqueço de atirar em corvo, cara. Lis. E aqui está a bola pra fazer o puzzle. Mas não acabou ainda. Ah, pra quem não sabe essas criaturas. Até as criaturas do castelo são mulheres transformadas. Vem então. Caraca. Estou impressionado. Estou impressionado. Acabou. Peguei. Bom dia. Munição de 12. Valeu, jogo. Você me salvou agora. Opa, esqueci alguma coisa aqui na casa. O que eu esqueci aqui? Ah. Faz sentido. Fluido químico. Deixa eu fazer aqui. Lisão de pistola. Precaução. Ervinha. Deixa eu vir pra cá antes de ir pra lá. Hum. Mais um poço. Lis. Falta de poço. Granada de luz, cara. Todo respeito. Eu não quero granada de luz. Eu quero granada normal. Trancada pro outro lado. Tem bicano aqui. Pera aí. O que que eu farei? Acredito que eu errei esse tiro. Ólvora. A mãe Miranda me deu uma montanha. Agora posso fazer um monte de experimentos com o Cadou. É meu laboratório secreto especial. Hoje eu fiz três experimentos com o Cadou, mas todos desandaram e fizeram uma bagunça. O Cadou e tentei aplicar sangue de lobo com uma agulha na espinha. A pessoa se retorceu muito e matou meu assistente. Não pude cotê-la. Aí aprendi numa gelo. Agora tenho que alimentá-la. Ah, tá falando do... Daqueles licanos que são mais lobos. Opa. Gostei. Gostei. É a Magno, sim. Finalmente pegamos a Magno. E já que o nome dela é mata-lobo... É mata-lobo mesmo. Esfera de Cristal. Tá, agora vamos fazer o puzzle da esfera e aí eu termino o vídeo. Lá pelo tesouro. Roda do poço. Não, não. Bola dessa aí. Colocar aqui. Traça pro lado, pra cá. Pra cá. Ué? Wtf. A bola... Falou dane-se. Não quero mais. Ah, agora foi. Vem aqui. Passa pra cá. Ué? Up. Consegui. Pronto. Tá suave agora. Passou aqui. Pra cá. Pronto. Crânio verde amarelado. Vamos voltar lá pro duque. Por aqui. Raizemberg é um artista. Tá. Pega o tesouro aqui que eu vou usar. Lembro. Ué? Não era aqui não? Ah, na casa da frente. Tem como correr mais devagar não? Eita por... Não. 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 Tá. Não. Olá. De vocês... De vocês eu mato com uma faca. Matei as galinhas... Opa! Quase que eu esqueci. Quarto-se amarelo, agora sim. Espero que o Duke tenha upgrade pra gente, porque sinceramente, tá difícil já. Vamos aqui. Rubi de sangue de pombo. Já não era pra eu ter pego. Vamos colocar aqui o frasco dos braços. Olha o Cadou. Ah, minhas desculpas. Ainda é isso, isso. Não, isso aqui não vende ainda. Ok. Caraca, que esculacho com o maluco. Mano, só esculacho Moro, mano. Tem rango? Mal posso esperar. É só um momento. Desculpe a demora. Ah, tudo bem. Vida aumenta permanentemente. E pensar que é possível um prato desses nessas terras invernais. Vida aumenta bastante permanentemente. Oxi. Obrigado. Hora de cozinhar. Valeu. Desculpe a demora. Sua parte. Valeu, Duke. Preciso de mais carne. De um peixe de primeira, tá? Comida é vida. E é verdade. Então tá isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Nada pro rifle. Cara, aumenta só o dano da magna. Olha isso. Não pode ser feita num instante. Tentar poder do a 12. Na primeira, já tô ficando com um barato secado. Deixa eu me atacar a cadência e desculpa tudo isso. Muito bem. Até a próxima. Obrigado. Mas bom, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado de verdade. Agradeço pra quem está acompanhando a série até aqui. Mas então, espero que tenham gostado do vídeo anterior de Five Nights at Reds. Que eu fiz só pra dar uma variada mesmo no conteúdo. Mas, se vocês puderem curtir, deixar um like e compartilhar. Pra gente chegar à meta dos meus inscritos, agradeceria demais. De verdade, eu tenho essa meta aí pra aumentar mais o conteúdo ainda pra vocês. Mas então, vejo vocês no próximo vídeo e... Falows! 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 Obrigado.